Hello, my friend! Nós paramos aqui a gravação do preparatório para a TOEFL que nós estamos oferecendo neste momento o Você Aprende Agora para eu te mostrar como é que é a experiência de quem é VIP no Você Aprende Agora Chega pra cá que eu quero te mostrar Seus anotações são todas para o preparatório que nós estamos fazendo de liderança, de músicas e de TOEFL para os nossos alunos VIP Mas ó, essa é a tela inicial do Você Aprende Agora Se você não tem cadastro, você clica em Começar Agora Você chega nessa página e faz o seu cadastro Coloca seu nome Coloca seu e-mail Coloca sua senha Coloca o seu WhatsApp, Telephone, Cellphone, Number É importante que você coloque o número certinho aqui Data de nascimento Por que você quer estudar inglês e liderança? Viagens Concordo E cadastrar Beleza Depois que você fizer seu cadastro Você tem as boas-vindas Você tem outras telas Como o meu e-mail é de VIP É de VIP Eu vou fazer o login pra você ver Você aprendeagora.com.arroba.jamei.com Login Aqui Como eu sou VIP Aparece a minha foto Aparece a cor do módulo que eu estou em volta da minha foto E uma estrela Mostrando que eu sou VIP E aqui já me mostra a minha próxima aula Where Embaixo Me mostra a atividade dos meus amigos Rosana Conquistou uma nova badge Fez 5 comentários O Everton assistiu 383 aulas Aqui Eu vejo A minha posição no ranking Quem que está atrás Quem que está na minha frente Aqui eu vejo Todas as minhas medalhas As que eu já conquistei E as que eu ainda irei conquistar Vejo as medalhas da Jennifer Do Everton Do José Do Felipe Vejo a atividade dos meus amigos E aqui Eu tenho a listagem de aulas Que os VIPs tem Inglês na rua Aulas de liderança Como fazer amigos e influenciar pessoas Todas as minhas palestras você tem aqui Os depoimentos Nosso trabalho com as escolas públicas A lei do triunfo Aprender inglês com música Os sete hábitos As armas da persuasão Empresas feitas para vencer Vídeos institucionais Aulas de liderança em inglês Laws of leadership As leis da liderança Os eventos exclusivos aos Forever VIPs As cinco linguagens do amor The five essential people skills Dicas de inglês Valores para a prosperidade O coach de um trilhão de dólares Os valores para a prosperidade pela ciência As aulas longas da BNCC Treze coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem Então Quero te mostrar que sendo VIP Você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos Que fazem você aprender mais rápido Então eu te convido Se você ainda não é VIP Aproveita Clique em Seja VIP Ou nesse link Que está aparecendo aqui pra você Que nesse momento nós temos R$ 200,00 de desconto No individual E R$ 400,00 de desconto No plano família Se você está assistindo Esse vídeo Neste período da promoção Clique E veja Se aparece o desconto Se não vai aparecer Porque já acabou a promoção Mas eu quero que você aproveite Tomara que dê tempo Thank you very much I am Felipe Dib See you next class Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho